Infecta, vai. Se for a Plague, tem dois caras infectando. Tá, bora a porra. Bora, bora, bora. Boa sorte, Jules. Check 1, hein, mano. Tô 6, tô 6, tô 6, tô 6. Tô 7. Tô 7 também. É quanto de ping? 250, tá. Tô indo lá pro 8, tá? Spirit, Spirit, Spirit. Spirit, ok. Ah, me achou atrás da main aqui, já. Vou ficar com ele na main, tá? Vou pegar o 7. 7, ok. Peguei G9 aqui, ó. Fechou. Tô na main com ele. Tá, vou tomar hit e puxar 3, tá? Não, tô bem morto aqui, velho. Só cair fundo. Meu mano! Dá pra pegar a main. Alguém sabe onde ele tá? Não. É, ninguém tem info dele ainda. Talvez pode voltar, né? Tem. Stop the record, né? Tem, tem, tem. Ele foi pro C, ninja. Raio de terror aqui, perna jungle. Main build, tá? Tem info dele? Comigo. 2, tem main build com o caveira aqui. 3. Vou pegar a gen 4, tá? Vou manter 3 e 2. Fechou. Acertei 4. Tá, ganhei um face dele. Nossa, nossa. Me reseta a cabana aqui, o gen? Uhum. Vai ficar gen o que? 3, 2, 1? Isso. Eu tô no gen do 1 já. Ah, eu vou puxar a main a próxima de chase então. Main e Ivonov. Vai enganchar aqui no mesmo do Vand. Tá em face. Ah, vai 1, tá? Se ele vem aqui, eu tenho sprint. Face pro 1. Pestelho, a gente tá resetando 4, mas a gente já sai daqui pra você puxar, tá? Aham. Tá, pode puxar já. Se fosse fazer o save. Eu tenho um restinho de luck break ainda. Face pro rook, eu acho. Tá, tá no 1. Tá, acho que tá no 1. Vou pegar insta, tá? Uhum, fiz o save do ninja. Fez. Vou pegar insta com o caveira aqui. W9. Fez aqui, tá? Ele tem overcharge. Comigo, comigo, aparentemente. Ah, sim. Vai tener lá o ninja. Peguei 3 enquanto isso, tá? Ele largou, largou, faltou 3, 3, 3, 3. É, o caveira tá no 1 comprove, tá? Ele tá me curando, tá me curando. Chutou o gen do 3. Surge em cima. Face em 1. Pra livre. Overcharge, tá? Overcharge, ok. Eu acho que tem eruption, mano. Vê se eu for aqui atrás. Tá chutando 1, eu acho. Eu tenho 1, tive isso. Tá na check. Tô posicionando pra pegar 1 também. Pegou a visão minha 4. Meu gen, tá 10 aqui no 3, mano. Tá comentando em mim. Peguei 1, peguei 1. Tem 3 ninja comigo? Tá, tá. Já tem 2 lá. Voltou, voltou. Face. Tive o ninja. Ah, ele tá comigo no 2. Comigo no 2. Tem palete 1. Ok. Meu gen tá 40, tá? No 3. 70 aqui. Peguei com o caveira de volta. Não. No 2 ainda. Dá pra saber quem que é o Adrena? Ou não tem Adrena? Eu, eu, eu. Tá. Face em 1. Errou o Face. Nice. Não, não tô no ninja ainda. A gente popa 1, tá? No 2 ainda. Vocês popa? Vou portão já. Deixa eu tomar hit pro ninja. Ok, ok. Portão 9, tá? Tchau, tchau, tchau. Ele põe você, caveira. Acho que ele largou. Vou pegar o portão do 9 em 5 segundos. Come então, não tem info. Vem mim, vem mim, vem mim. Tô no portão do 2. Tô abrindo 9. Tô 4. Abrindo 2 barra 3. Tá quanto aí, ninja? Tô indo no W. Não sei se tem o Ad. Tá, vou ficar aqui. Se ela tiver no Ad, eu levanto o caveira no 4 aqui. Espero que eles conseguirem, vem 2. Tô indo, tô indo. 9 tá open também. Face. Tá, não tem, aparentemente. Os dois portões open. Você sai? Pode escape? Sai, gente. Nice, eu saio também. 2 fukes. Que lindo, valeu. 2 gancho. Nossa. Caralho. Boa. Deu ele, você não vai de Spirit não, Wander. Não, Xus também. Pode Tinker no cara. Ah, 200 e... É 200 e pouco de ping. Boa sorte, guess. Tá mais alto contra Spirit. Corrupt 1. Corrupt 1. Tô no 7. Tem um genro 2 aberto, tá? Não é Fred. Corrupt 8. Corrupt 8 e 7. 8 e 7. 9 e aberto. Eu só gosto de spawn? É, pelo jeito sim. 9 e aberto. Pelo jeito sim. Vou pegar o genro 2 aqui, mano. É Huntress, é Huntress, é Huntress. Huntress, ok. Eu tô no 2 também. Ela me viu no 1, tá? Te viu no 1, tá. Sim. Você insertou qual, caveira? 9. Eu vou te ajudar 9, então. Startei 3, avante. Mas se eu for coisa, pode ficar certo. Não pensa eu ir lá fazer só... Eu tomo um hit já. Vou tentar puxar pro meio do mapa, tá? Pelo que eu vi, o meio não tem gen não. Fechou. Tô no meio do mapa aqui com ele. Tamo dupla 9. Fechou. É inteligente eu grindar isso aqui. Tem que puxar pro caminhão, velho. Ele vai ter que recarregar, acabou os machados. Eu tenho uma pedra aqui no set, mano. Ah, o bom que... Eu te ajudo. Será que ele veio em mim? Ele virou em mim na main, eu acho. Tá indo 9, 9, 9, 9. A gente só tem info de corrupt agora. Devo, gente. Tá indo 9, 9, 6. Ele tá procurando na jungle, mas não me achou, não. Eu tô no caminhão do set. Eu tô no caminhão do set. Ele vai me achar, vai me achar na jungle. Comigo, comigo. Vou te curar, vou te curar. Tá, você vai me curar? Fechou. Bambuso, bambuso, bambuso. Tá vindo por onde? Bambuso, comigo no 9. Reset caminhão, tá? Largou, largou, largou. Largou, largou. Tá indo pro meio, meio, meio. Perdi visão agora. Não sei se olha caminhão. Deve tá no meio. Nossa, ele não achou reset, graças a Deus. Reset. 3, 3, 3, 3, 3. 3, cara. Eu vou... Eu vou... Eu tinha dois fundos, ela tava em mim, eu acho. Tá, alguém pega o... Voltando pro meio, não foi dois ainda, perdi visão. Peguei o gen do... Eu tô gen do set, tá? Ah, tô no gen do caminhão. Vou ter que ir aí, vou ter que ir aí. Tá, tá, tá. Só vendo, só vendo. Eu vou passar por um, passando por um. Lembrando do bambuso, tá? Tem uma palha de merda, você tá aqui, velho. Ah, tem uma pedra... Tem uma palha de na pedra ali no fundo também. Chega. Cara, é 200 e pouco de ping, mas posso tentar te salvar. Tá. Ah, eu tô longe. Eu tô pro save, eu tô pro save. 1 e 2 sendo feito. Ah, tá passando pra esse lado? Fiz o save. Tá indo aí pro 1, tá? Em direção 1. Ok. Tá que ela volta pro túnel. Ah, nossa, eu soltei o gen. Tem idade de mês. Tem idade de mês. Tá. Tamo dupla, sete, tá? Você quer pegar o gen do 8 ou caveira depois? Eu faço esse save. Vou dar um prilave aqui. Ela vai botar base. Base? É. Tá, então... Tá quanto aí, o ninja? Cara, tá uns 35. Eu tô fazendo um. Eu vou voltar aqui, porque eu ia fazer o save, mas... Vou ficar no gen. 19, 19. Vou passando, mano. Deixa o caveira-sol desse lado. Tem gen 3 pardasheque também, se eu não me engano. Eu acho que eu vi um ali. Ela tá no 3, mano. É... Pai da cheque eu terminei. É 3... Ô, ninja, onde você tá mesmo? Qual lugar você tá? 1. 1. Tá 60 no 1. Tá 60? Aham. Se ela ir no 1, eu salvo. Se ela ir no 1, eu salvo. É gen 1, 2 e 3 fomos. Lulabai perto do 1. Uhum. Tá vindo, tá vindo. Dead Man. Ela vai voltar? Não tem parte. Ué, ela... Tá me comitando, tá me comitando. Puxa. Ah, eu achei que ela ia voltar, eu acho. Nossa, ela ficou toda perdida no 1. Eu vou fazer o save do stunner. Então, toma hit. Eu tenho o delivery, isso tá? Vai me largar, tá no 1 ainda. Voltando o check. Voltando o check, aparentemente. Fechou. Voltou, voltou, voltou. Tô voltando pro gen do 1. É, vim por onde? Ah, comitão em mim. Ok. 70, 71. Quantos tá aí, cabrinho? 80. 80, tá. Hum, nice one, joguei. Estamos quase acabando. Eu imaginei que ia pegar. Portão 1. Portão 7. Broga, tem um break pra sair desse lugar, tá? Claro, claro. Cara, dá pra você ficar abrindo insta, né, Stanley? Sim, vou abrindo insta. Eu tô... Vamos posicionar pro save. Eu tenho o Deliverance. Ah, Deliverance. É base? Sim. Ah. Tem a hatch aí? Ok. Não tem, não. Não tem. Ah, é verdade. Será que tu abre a tempo isso aqui, Stanley? Porra, tá recarregando, velho. Ah, tá recarregando. Tá. Será que eu consigo... Recorre ele. Cara, dá pra tu pular, gente. Tá vindo, tá vindo, Stanley. Tá. Mano, só abre direto isso aí. Só abre direto isso aí. Voltando, voltando. Tá voltando. Cheque. Consegue fazer alguma coisa? Tá que ela me acerta o machadinho? Cara, eu tenho um portão, mano. O ninja me corou aqui, eu vou tancar. Cara, eu tô na paretidinha. O Stanley tá indo, o Stanley tá chegando. Tá chegando, o Band. Cara, eu tô na paretidinha, né? Mano. É, GG. Nice, guys. Caramba, três ganchos. Isso, velho. Ainda bem que ela errou esse machado. Achei que estava do outro lado. Caralho. Nice, 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 nice. 9. 8. Onde é que eu acho, guys? Check 1, né? Tá 9. Ó, joga. É 9. É 9. Corrupt 8, fundo. Corrupt 6. 6 e 8, fundo. Quem tá vendo ele? Não, ainda não. E o Stealthy aqui no 8 mesmo. Aida tá indo, 6. Main build. Não tem que fudê-lo, mas... Tá no 6, tá no 6. Tá, eu tô passando pro 7. Sei 2 aqui, André. Tá procurando o fundo 6 aqui. Tá indo o fundo 3. Talvez ele me ache 2. Vou dar W4 já. Eu vou pegar main 2. Não me viu ainda, tá indo main. Main e no 1. 4 tá open, é o gen que eu vou pegar, cara. Tá, eu vou descer com o Stannion, mano. Tá, eu vou descer com o Stannion. Eu Stealthy, eu não peguei o 2. Ele me viu, me viu de longe no 8. Vou levar 9 e 6. Entrou main... Calma. Tá dentro da main. Entrou main, tá dentro da main. Tá sério? É, veio pra mim de novo. Vai, pega outro gen, pega outro gen. O outro corrupt é no 5, perto do 7. Sim, sim, sim. Pegou onde, Stannion? Na check. Check. Se deixar 9 e 9, eu vou pegar com o Stannion, tá? Eu acho que ele vai querer roucar... O Stannion, na real, me deixa a solo aqui. Pode ir, pode ir pra pegar outra coisa. Tá no meio, tá no meio. Na real, não vou recarregar, não. Caveira, ele tá voltando agora. Tá na minha frente. A foda é que eu não tenho um Protect, mas tá saindo. Ah, eu troco. Eu tem break. Não, nem preciso. O Mg do 4. Tenta aceitar o hit. Sim, eu vou aceitar o hit pra pegar. Eu tem break, tá? Eu vou sentir o check. Eu vou sentir o check. Eu vou pegar com vocês. Correu mais longe. Give up, give up, give up. Agora give up. O Stannion, eu vou tentar sair daqui. Está onde o Stannion resetando? Chutou, chutou, chutou. Deadlock. Segurei W pra main. Segurei W pra main. Tô it, tô it. Ele ficou lá, ele ficou lá. Ele tem visão minha, ele tá vendo em mim. Trigem forte? Tá. Ele tem um Trigem muito forte no seu. Fechou. Eu vou pegar o Gim do 9. Você viu o 8, tá? Eu acho que ele tá vendo em mim no 1, tá? O Sery, pega... Ah, ele vai campar o Gim? Vai, já. Tá, se ele campar o Gim, você... É, fica aí, mano. Se ele sair daí, você pega. Ok. Eu tô no 8. Eu mudo o 9. Saiu, saiu. Tá vindo o 9, o Sery. Eu vou tentar chamar a atenção dele, tá? Vem em mim, vem em mim. Tô puxando o 3. Tô indo lá pro check, mano. 48. Tô 9 e 9 no meu Lich, mano. Ah, eu puxei mesmo. Tô indo o check. Ah, me guivou? Guivou, 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 guivou. Tá com o Sery, me... Tá vendo em mim, tá vendo em mim. Sim, ele tá indo o 7, sim. Eu vou voltar. Peguei boa distância. Você passou lá, May? Não, tô atrás já. Pega May comigo, Vant. Tá indo lá pro... Pega. Vou check. Peguei o 9. Tô 9 e 6, aqui. E a minha Bíblia, acho que eu estou... Você viu o Noé, acho que é o Noé, já não? Sim, pra caralho. Ele vai rocar no 4. Cara, eu posso dar a cara no portão, porque eu tenho tudo, também. Tem um portão fundo. Se ele vem em mim, eu... Não subiu mesmo, parece que ele vai pro cerco. Agora eu não tenho mais visão. É, embaixo, embaixo também. Tá embaixo. Vou ativar o 8 fundo. Subiu agora. Tá em mim, tá em mim. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Tá, 2 escape fresh. Tô indo pro fresh. É GG, já, sim. Eu tô indo... Tô indo com o Caviola lá pro 8, mano. É 7, 7, 7. 7 fundo. 7? Tá. Abri direto, mano. Bora 2 fresh, meu. Tá comigo aqui no 7, hein? Não, ele me deu espaço. Não, não é preciso que ele veio sem no Edge, cara. Eu acho melhor aproveitar o W, meu. Cara, só dá no espaço. Só dá W. Tanca, tanca, tanca. Tanca a caveira, tanca a caveira. Sim, sim. Foi poder isso mesmo? Foi poder, 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 poder. Eu tenho o DH ainda, tá certo. Não tem no Edge. Ele não tem no Edge. Meu Deus, ele é muito ator. Ele não tem no Edge? Não é possível que ele veio sem no Edge. Foi o... É, foi o céu, ele foi pro gancho. Qual era a build dele? Não sei, vamos ver agora. Brine, Brutal, Corrupt e... Deadlock. Eu falei, ele tava usando... Meu Deus do céu. Brutal? Deadlock, Brutal e... Eu não vi o Brutal.